Eu fui PT, empunhei bandeira, colei adesivos, fiz campanha, fui a comichos, usei broches que eu mesmo comprei. Eu sei de cor os jingos das campanhas do Lula. Eu me irritei com as seguidas derrotas. Eu gritei fora cola, fora FHC e até fora Globo. Chamei o plano real de golpe. Falei que o Bolsa Escola era a forma do governo comprar voto dos mais pobres. Eu fui PT porque eu tinha que ser. Eu sou um trabalhador e não um democrata, nem liberal, nem comunista. Então o partido do trabalhador era o lugar do cara que teve que trabalhar para pagar a faculdade e sabia que teria que continuar trabalhando duro para comprar a sua casa, para pagar o seu carro, para pagar as suas viagens. Eu fui PT por ideologia e não fisiologia. Não ganhei um centavo, não viajei de graça, não estudei de graça e nem acho graça nas coisas de graça. Eu nunca achei golpe o pedido de impeachment do Collor e nem os diversos pedidos manejados contra Itamar ou FHC. A Constituição atribui a representantes eleitos pelo povo a função de processar e julgar o presidente. E eu acho isso extremamente democrático. Eu fui PT no ano de 2002, eu enviei cartões de Natal aos meus queridos amigos com a frase A esperança venceu o medo. Eu estava trabalhando na madrugada daquele Natal. Eu fui PT. E se as redes sociais existissem naquela época, eu compartilharia textos, não do Jean Wyllys ou da Jandira, porque eu li Hélio Bicudo, Cristóvão Buarque e Fernando Gabeira, e eles não são mais PT. Eu fui PT até quando deu prazer. Até o dia em que o T de trabalhador foi substituído pelo T de trapaça, de trambique. Por que não de traição? O Partido dos Trabalhadores se agarrou ao poder e abraçou Renan, Sarney, Collor e até o Maluf. Criou fantasias e contou mentiras. Soltou a mão de pessoas honestas e sérias. E foi aí que eu deixei de ser PT. Eu deixei de ser PT e me surpreendo com você, que contesta o fato do Cunha ser o condutor do impeachment, mas jamais contestou o fato dele, Cunha, ser um dos elos da aliança entre o governo e o PMDB. Eu deixei de ser PT e me decepciono com você, que acusa Temer de ser golpista e bandido, mas jamais contestou o fato dele, Temer, ser desde o primeiro mandato o vice-presidente escolhido por Dilma. Eu deixei de ser PT e me assusto com você, que ao ouvir uma gravação, não comenta o conteúdo, simplesmente afirma que a escuta foi ilegal. Que diante de uma delação pautada em provas, limita-se a falar em vazamento seletivo. Que de frente a evidências de fraude, corrupção e tantos crimes, ataca a imprensa, a polícia e o juiz. Eu deixei de ser PT e me envergonho de você, que aplaude políticos processados, julgados e condenados, que entram de punho erguidos na cadeia como se fossem vencedores e não ladrões. Que afirma que o mensalão não existiu, que não há escândalo da Petrobras, que não é dono do sítio nem de apartamento, que nunca soube de nada. Que afirma que não há crime em uma prática absolutamente ilícita, só porque ela já foi feita por outros. Eu deixei de ser PT e me incomodo com você, que vai a manifestações da CUT, cheia de balões, de camisetas vermelhas, enormes palcos, tendas, militantes pagos, tudo custeado com dinheiro obrigatoriamente sacado dos salários de trabalhadores todos os anos, com o nome de imposto sindical. Eu deixei de ser PT e eu não entendo você, que fala em defesa da democracia e afirma que pode ser golpe uma decisão de um congresso eleito pelo povo. que fala em voto livre, mas aceita a compra de parlamentares com cargos e dinheiro. Eu deixei de ser partido. Continuo trabalhador. E você?